Olá pessoal, eu vim aqui comunicar a todos vocês no dia 12 de dezembro, às 15 horas. Não esqueçam, 12 de dezembro, às 15 horas, vai estar acontecendo a audição da nossa escola, ou seja, a apresentação dos nossos alunos durante o que eles aprenderam nesse período de curso. E para vocês aí que estão interessados em saber sobre a estrutura, saber sobre os nossos cursos, como funcionam os nossos cursos, está aí, tá? O nosso site, face e o nosso telefone, tá? E também, não esquecendo, o endereço aonde vai estar acontecendo a audição. Nós esperamos aí todos vocês lá nessa data, dia 12 de dezembro, às 15 horas. Valeu, galera!